Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arthur Gamer, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox Eu estou no mapa Legends of Speed Vocês estão vendo aqui galera, deixa eu vir aqui mostrar Calma aí galera, deixa eu vir aqui Aqui galera, são os rankings de Legenda Velocidade É de corrida galera, porque as vezes galera, nesses jogos aí, tem uma coisa para você lutar galera E eu desse joguinho de corrida, de velocidade de corrida né, eu já falei Olha aqui galera, se você não ganhou nenhuma corrida, você é novato Se você ganhou pelo menos uma corrida, você é um corredor Se você ganhou 5 corridas, você é hiper Se você ganhou 10 corridas, você é corredor de novo, você volta a ser corredor Se você ganhou 20, você é uma vara incandescente 30, você é um relâmpago 50, você é um corredor em chamas 80, circuito pro 120, corredor mestre que nem como eu sou E 200, lendário Agora galera, deixa eu mostrar uma coisa para vocês Aqui galera, onde eu risquei Tem 195 corridas, que eu já ganhei galera E eu estou tentando me tornar um lendário Aí galera, vamos lá Eu estou aqui na primeira corrida para tentar se tornar um lendário Vão torcendo por mim galera E essa primeira ideia é para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho antes que eu complete Valeu, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho antes que eu complete Eu estou, olha só isso, eu estou correndo muito rápido Mas tem um carinha ali na minha frente Ai, eu estou correndo muito rápido Os carinha já ganhou o primeiro Cheguei Comenta aí se você conseguiu deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Mas enfim galera, eu estou aqui Eu tenho uma musiquinha galera, para relaxar nesse jogo E a musiquinha galera, ela tem a ver que nem eu gravei outros vídeos Com musiquinha para relaxar E aí nenhuma tinha nada a ver com o mapa que eu selecionei Agora galera, a musiquinha que eu coloquei para jogar esse jogo Legend of Speed Tem a ver com o que eu Com a musiquinha que eu selecionei Aqui galera Ela tem tudo a ver galera Deixa eu baixar só mais um pouquinho Porque naquele lá galera, do desastre Aí, a musiquinha tapou toda a minha voz Então agora galera, eu aprendi que não pode deixar a musiquinha assim tão alta Também galera, essa musiquinha aqui é muito alta Super alta Quem está ouvindo, deixe nos comentários Mas me vê galera, aqui tem um mapa galera Aqui são aros galera Para se você quiser ganhar mais velocidade que nem eu Aqui dá mais tempo de velocidade Aí, eu tenho que passar Agora galera, eu vou tentar passar a musiquinha aqui Eu tenho que pular Eu tenho que ir nesse aqui Passei Galera, eu tive um baú aqui galera Um baú de 100 diamantes Deixa eu mostrar agora Onde é a velocidade No diamante Beleza, deixa eu mostrar Aqui galera Nessa primeira receita, os diamantes E aqui é a velocidade Entenderam? Aí galera, aqui Em cima, embaixo é a corrida começando Vamos ver Falta Quanto vou me tornar um lendário Aí, eu aceitei Participar com a corrida Esse aqui é no de magma galera Eu tenho galera, como vocês viram 449.200 de velocidade Vai Consegui Isso, tem um lendário Que largou na minha frente Ele já ganhou assim tão rápido Não acredito Beleza Aqui galera, eu também tenho alguns bichinhos de estimação E eu costumo Vem aqui galera, nos animais Dar nome pra esses bichinhos Mas eu costumo mais dar nome de Pokémon Que nem Um golem negro Eu sempre dou o nome de Blastoise É no Pokémon galera Coisa aleatória Esse aqui é Venussaur Que eu gosto muito de Pokémon galera Aqui é o Pikachu Meu predileto Aqui também é Eevee E comenta aí se você gosta de Pokémon Aqui ó Charmeleon E aqui é o Exeggutor Exeggutor Pronto, são esses nomes que eu dou pros meus bichinhos Pros meus Pokémon Galera, vocês tinham visto uma placa de madeira ali no thread? Vocês devem ter falado Tá, mas o que é essa placa de madeira aqui? A placa de madeira Desceu em control Perdi a hora de vista Aqui galera Aqui galera É o vencedor da corrida anterior Que no caso tem esse carinha Que venceu Em primeira corrida anterior Galera, vocês devem ter falado Tá, mas o que é esse cristal aí? Isso aqui galera É pra você ganhar alguma coisa Alguma trilha Ou algum pet Deixa eu pegar isso aqui Agora vamos ver o que eu encontro galera Sem fim das gemas Vai Deixa eu ir aí Eu vou ganhar Mais 500 De velocidade galera Tô mais rápido galera Aqui galera É um foguete Que nossa galera Se esse vídeo aqui tiver 150 mil likes Eu posso trazer No caso Se esse vídeo aqui galera Tiver 150 mil likes Eu vou trazer um deles de força De força Vai Corrida Falta 3 Falta 3 pra me tornar um lendário Vamos lá É um deserto Vamos lá Pikachu É isso aí que eu quero ficar Comigo Para Para aí não Vai Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar E galera E galera Você vê que eu tô falando assim Tátil Mas o que que é esse negócio Rosa aí Isso aqui galera É um teletro de protagonista Deixa eu ver pra onde ele leva Galera Espera pra onde ele leva Deixa eu ver pra onde ele leva Ele leva Desafio de parkour Precisa estar no nível 35 Precisa estar no nível 35 Precisa ir nele Eu vou aqui Não galera Desafio de parkour Nossa galera Esse desafio aí Pelo menos eu vou aqui Pula Mas não desfregue Não Pelo menos eu vou conseguir Mais mil passos Mil de velocidade Pula Não droga Já sei galera Não Não Eu vou vir pra cidade Calma aí Vem pra cá Vem pra cá Aí pula Vai 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 Cai aqui Cai aqui Cai aqui Cai aqui Cai aqui Agora eu vou vir pra cá E pegar um baú aqui Galera Que bonito baú Calma pra não entrar pra fora Que bonito baú Dois mil de velocidade Eu tô ficando muito rápido Nesse vídeo galera E conforme você for Correndo galera Vocês ganham mais de velocidade Deixa eu voltar por aqui pra cidade Eu tô com 54 mil de velocidade E 68 mil e 700 diamantes Vamos lá Falta 10 segundos pra corrida começar Beleza Aquele foguete lá galera Leva pro espaço Mas é tipo assim Como se vocês estivessem entrando Em outro jogo E aí corrida É na grasslander E aquele foguete lá galera Se vocês vão ver nele É como se Se eles estivessem Entrando num outro jogo Mas vocês Continuam nesse jogo aqui Não tem como entrar direto Num espaço Tem que entrar nesse aqui Da terra E ir pro espaço E se esse vídeo aqui galera Eu tiver No caso Se esse vídeo aqui Tiver 150 mil likes Eu posso trazer o espaço E se tiver 300 mil likes Eu posso trazer o da força Então já explode o grupo no like Se inscreve E aqui você não vai Eu vou ganhar Eu fui terceiro Aqui galera Deixa eu mostrar pra vocês Agora Aqui 199 corridas Eu já venci galera Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Mas falta Uma Pra Só falta Uma corrida Pra ganhar Pra ser lendário Deixa eu ver Quanto é de gravação 7 minutos E 45 segundos Vamos Falta 3 segundos Pra acabar a corrida A corrida tá em andamento Galera Falta 11 segundos Deve ter alguém lento Ah acabou Tá bom Então galera Deixa eu procurar O que eu posso fazer aqui Gente eu tô falando assim Tadinho Mas o que que é esse negócio aí Esse negócio galera Se eu ir nele Ele me empurra galera Me empurra Eu vou me empurrar Se eu não Minha Eu fui empurrado E aqui galera Pra eu poder Tentar chegar aqui No rosto Vou tentar galera Nossa galera Eu nem consegui Eu só pulei Já passei no rosto Agora eu tô com quente Que eu peguei no comigo De velocidade certinho Beleza Galera eu tive Eu tenho uma ideia Eu posso trazer De 4 5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 8 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 12 13 18 20 20 21 25 15 40 25 25 25 25 25 25 27 Agora, gente, fico por aqui Tchau